Eu sou Roberto Corrêa, violeiro, compositor e pesquisador. Eu sou de Campina Verde, nasci em Campina Verde, que é uma cidade no interior de Minas, no pontal do Triângulo Mineiro, bem pequenininha, e nessa cidade, criança, 10, 8, não lembro que idade eu tinha, eu comecei a estudar violão, violão popular, mas solo, com o mestre que tinha lá chamado José da Conceição, mas quando eu saí de Campina Verde, passei um ano em Belo Horizonte, depois fui para Brasília, isso foi, cheguei em Brasília em 76 para fazer vestibular, acabei fazendo vestibular para a área de exatas, passei em física, porque eu achava que, enfim, eu tinha facilidade com exatas, mas nessa universidade, a UNB, eles tinham um programa chamado Bolsa Trabalho Arte, que dava uma verbinha para ajudar os alunos, principalmente se interagirem entre si, porque cada aluno veio de um lugar diferente do Brasil, vinha de um lugar diferente do Brasil, e eu tocava violão um pouco, montamos um grupo, e nesse grupo, chamado Olho d'Água, já tinha outro violonista, tomaram dois violões, e aí eu me lembrei de Campina Verde, das Flores de Reis, aquele viola, aquele instrumento, aquele som de viola, e fui atrás de viola. Acabei encontrando uma viola de liquidação, numa loja, essas lojas de departamento, comprei a viola, mas não sabia afinar, não tinha, aí fui na biblioteca da UNB para procurar livro de viola, não tinha nada, nada. A única coisa que eu achei na época era um albuzinho, um caderno, tipo um caderno das afinações, das posições de uma afinação chamada Cebolão, do Tonico Tinoco. Enfim, mas aí com isso eu me despertei, isso foi em 1977, aí eu me despertei para o instrumento, fiquei apaixonado com o som, e saí atrás dos violeiros, para aprender os toques, aprender as afinações, aprender sobre a viola e o universo da viola em si, as crenças, o imaginário, e foi assim que eu comecei a lidar, a aprender viola, foi com os mestres que eu fui atrás, geralmente eu ia atrás de Furia de Reis, Furia de Reis junto a todos os violeiros da região, então aí você fica sabendo quem toca viola, quem canta, quem ponteia, quem faz londuna viola, quem faz, enfim. E foi assim que eu fui aprendendo com esses violeiros, viajando, viajei muito, pesquisando atrás de violeiros, porque eu já estudava violão. Em Brasília assim que eu cheguei, eu comecei a estudar violão clássico, então já tinha uma certa preparação, mas uma preparação para violão. E viola é diferente, viola é outra coisa. Aí eu abandonei violão completamente, isso foi em 1977. Aí de lá para cá, em 83, também na Universidade de Brasília, eu fazia física, né? Eu fiz um projeto para o CNPq, de investigação, aquela iniciação científica, para pesquisar viola. E eles aprovaram o projeto e eu fazendo física. Então aí fui pesquisar, vim aqui para o Mato Grosso, em 79, aqui para Cuiabá, Cuiabá, Santo Antônio Leverger, Poconé, fiz a viola de coxo. Foi quando eu vim para cá, para Mato Grosso, a primeira vez. Enfim, acabou resultando em uma postilha, né? Essa pesquisa, fiz uma apresentação na Universidade sobre essa pesquisa. E, em 1983, eu fiz o meu primeiro show recital, grande assim, né? Para Brasília, né? Antes eu tocava só no circuito universitário, lá, só no NB. Foi um show chamado Parecença, onde o Liveto tinha parte dessas pesquisas que eu fiz, né? Então, vamos dizer assim que, em 83, eu comecei mesmo a mostrar viola fora do circuito universitário. Comecei a fazer apresentações, fui convidado logo em seguida para fazer o projeto Peixinguinha, da Funarte. Aí, em 85, isso foi muito importante, em 85, eu já dava aula de física na Secretaria de Educação. Já tinha me formado em música pela UNB, porque na UNB eu fiz física, bacharelado em licenciatura, e depois eu fiz música. Então, eu já tinha feito licenciatura de música na Universidade de Brasília. E o diretor da Escola de Música de Brasília, que é uma escola muito grande, gigantesca, naquela época era direcionado para música clássica, ele montou um núcleo de música popular, instrumentos populares, cavaquinho, bandolim, violão de sete cordas. E eu tinha lançado o primeiro livro em 83, de viola caipira. E ele me requisitou para montar o primeiro curso de viola caipira. Na verdade, eu falei, o primeiro curso de viola caipira do Brasil, a primeira escola a adotar viola caipira foi exatamente a Escola de Música de Brasília, isso foi em 1985. E aí, fui dar aula na escola, ele me requisitou, deixei a física. E fui preparar as apostilas, preparar as lições. Desse trabalho com os alunos deu origem à Arte de Pontiar Viola, que é o livro que eu publiquei no ano 2000. Livro Grosso, com todas as lições, os estudos que eu preparei para os meus alunos. Mas, paralelamente a isso, eu já estava viajando, não só ao Brasil, como ao exterior, tocando. Eu gravei meu primeiro CD. Meu primeiro disco que eu gravei foi 86, foi um disco da Funarte, que tinha o Rolando Boldrin, o Zé Amorato Cassiano, o Maurício Carrilho, o Adelma Arcoverde e João Lira. E eu, nesse disco, é um disco chamado Marvada Viola, que era um tributo ao Capitão Furtado. Isso foi em 86. Em 88, eu gravo um disco chamado Viola Andarilha, um LP, cantando, mas é mais de canções. E em 88, eu também gravo pela Discoban, produção do Pelão, o primeiro disco de viola instrumental meu, chamado Viola Caipira, um pequeno conceito. Em 89, numa turnê que eu fiz para a Alemanha, eu gravei o meu primeiro CD na Alemanha, chamada Viola Caipira Brasil. E sempre tocando, não só no Brasil, quando no exterior, toquei em 29 países, né? Fui rodando, mostrando a Viola Caipira e a Viola de Cocho, que eu vim conhecer aqui no Mato Grosso. E eu adotei esse instrumento também, então eu levava esses dois instrumentos para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Mazuca do Viajor, uma composição minha. Mazuca do Viajor. O Viajor é o viajante, né? Isso eu me inspirei, eu fiz uma trilha musical por uma peça de teatro, escrita pelo Guimarães Rosa, dirigida pelo Marcos Fayad, ele me encomendou a trilha. Então tinha o Viajor, que o Viajor era um vaqueiro que foi em busca da história de um fazendeiro. Então ele foi e... Então toda a trama se passa com esse... Tendo o violeiro tocando o tempo inteiro temas sobre o Buriti e esse Viajor, chamado Grivo, que fez essa viagem. Então eu fiz essa mazuca do Viajor. Então vamos lá. Tendo o Violeiro, que fez essa viagem. 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 A CIDADE NO BRASIL É composição, pesquisador e educador, essas três, essas três, e performance, né, e isso também é dito. E não foi por uma opção, foi por uma necessidade, vamos dizer assim, eu pesquisei por conta da necessidade, né, dei aula também por conta da necessidade, e enfim, e formei muitos alunos, que viraram grandes instrumentistas, foi um processo interessante que é muito gratificante, né, quando você vê que você joga sementes, né, e a viola, nesse processo também, a viola, estava acontecendo um avivamento do instrumento no Brasil, então, eu acabei contribuindo com esse avivamento, né, principalmente nessa parte de escrever partitura, de publicar livro, né, de ensino, né, então, a gente acaba fazendo parte da história, se for pensar na história da viola do Brasil, eu estou lá nessa história, né, mas, assim, eu posso dizer que a parte que eu acho que é mais importante dos trabalhos que eu tenho, que eu faço com a viola, né, com o instrumento, são as composições. A viola, a viola, a viola para mim, olha, ela representa, representa tanta coisa, mas, assim, para resumir, eu acho que ela, 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 ela permitiu que eu descobrisse uma parte minha, de compositor, muito sagrada para mim, muito importante para mim, e que o instrumento, ele, a viola em si, é um instrumento, assim como todo instrumento, tem as suas limitações, e a viola caipira tem as suas limitações, ela tem uma linguagem idiomática, e eu conheço bem essa linguagem, e as composições que eu faço, eu faço, eu sou um compositor violeiro, porque as minhas composições, elas saem, elas foram feitas na viola, então, elas, elas têm uma marca da viola, então, a viola, para mim, é um instrumento de identidade, identidade, assim, da minha identidade, as minhas, as minhas composições, elas, elas, elas podem ser diferentes, mas elas têm uma origem, nesse, vamos dizer, nesse, nesse pequeno universo possível de composição que a viola traz. Viola não é um piano que você tem toda a possibilidade, a viola tem os seus recursos e as suas possibilidades. Às vezes, eu posso ter até ideia, fazer umas coisas assim, mas não cabe na viola, então, mudo para outra coisa que dá para fazer na viola. Araponga Esprevitada foi um tema que eu compus na fazenda do meu pai, em Campina Verde, ele, ele tinha uma fazenda, antes de Campina Verde, ele tinha uma fazenda do Mato Grosso do Sul, ali naquela região, aqui da Uana, então, lá tinha um passarinho chamado, que eu chamava de Araponga, de Pássaro Ferreiro, que tem um cantar, e ele imitou o canto do passarinho para mim, que era pim, 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 depois ele replicava, pim, 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 e eu fiquei com aquele, com aquele, aquela história na cabeça desse pássaro, chamado Pássaro Ferreiro, né, Araponga, e aí eu compus esse tema Araponga Esprevitada. Araponga Esprevitada Araponga Esprevitada Araponga Esprevitada Amém. 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 Poxa, o SESC está na minha carreira desde sempre, sabe? O SESC, a gente pode dizer que, eu digo isso com toda segurança, o trabalho que o SESC desempenha na cultura é maior do que o Ministério da Educação e Cultura no Brasil. É um trabalho muito poderoso, muito importante para o Brasil. Para essa diversidade que nós temos cultural, com todas as artes e, poxa vida, eu fiz tanta coisa, tanta coisa maravilhosa com o apoio do SESC, sabe? O Sonora Brasil, que é um projeto fantástico, eu rodei o Brasil inteiro com esse projeto, com outros dois violeiros, que é o Badia Medeiros, o Mestre Fulio e o Paulo Freire, que é outro violeiro fantástico. Poxa vida, eu tinha um projeto fantástico também que o SESC fez no interior de São Paulo, interioridades, alguma coisa, não me lembro o nome, também foi fantástico, viajamos, enfim, é um projeto de difusão cultural de extrema importância para o Brasil e para mim, para a minha carreira foi muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.